Música Esse dia eu fui abordado e passei maior humilhação Fui julgado como traficante, filórdia, safado, noiado e ladrão Eu tentei até argumentar, falando que eu era MC O policial olhou pra minha cara de jeito abusado e começou a rir Perguntou se eu tava de tirano, se eu tava de vacilação O canto era Roberto Carlos, é Capagodinho e Jorge Aragão E quem se é o palácio demais, ele iria me levar preto Por desacato, autoridade, por ser favelado eu não tinha direito Eu falei você tá enganado, seus pensamentos estão te iludindo Tá bolado porque minha verdade te faz ser tratado como um bandido E chegar espalhando o terror, deixando mais um corpo no chão Invadindo a minha favela e levando inocentes pra uma prisão Pense o que quiser pensar, fale o que quiser de mim Teve o pé, creio em eles, preço da minha vitória eu vou conseguir E vou poder olhar na sua cara, ver se lembra de mim seu doutor Suas palavras só me fez tornar aqui nesse mundo mais um vencedor Olha só seu doutor, não me leva, não sou traficante Mestre de cerimônia, eu sou MC, sou poeta no funk Não canto apologia, só o dia a dia da minha quebrada Eu vejo troca de tiro, polícia invadindo em sangue na escada Olha só seu doutor, não me leva, não sou traficante Mestre de cerimônia, eu sou MC, sou poeta no funk Não canto apologia, só o dia a dia da minha quebrada Eu vejo troca de tiro, polícia invadindo em sangue na escada Seu doutor, que chante, não seria fácil me pegar Andaria na minha quebrada, fortemente amado, botando a cá Boladão, imperfuso e viela, com barulho na minha proteção E você e tu em várias favelas, ser considerado como o patrão Anda só de carro encostado, perfume caro e roupa de pique No meu pé um visete bolado, a minha bebida seria o uísque Mas a minha cara não é essa, virando crime é pura ilusão Se eu botar pra você minha história, você vai chorar com dor no coração Hoje em dia eu ando descalço, olha o estado da minha roupa Tô tentando de jeito honesto, manter a comida dentro da minha boca E você vem querer me julgar, falando que sou fora da lei Tá enganado, puxa o fundamento, vai quebrar a cara, não cala se ver Olha só seu doutor, não me leva, não sou traficante Mestre de cerimônia, eu sou MC, sou poeta no funk Não canto apologia, só o dia a dia da minha quebrada Eu vejo troca de tiro, polícia invadindo e sangue na escada Olha só seu doutor, não me leva, não sou traficante Mestre de cerimônia, eu sou MC, sou poeta no funk Não canto apologia, só o dia a dia da minha quebrada Eu vejo troca de tiro, polícia invadindo e sangue na escada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada Mestre de cerimônia, eu sou o dia da minha quebrada